Muito bem, bom que você falou sobre o caso dos desembargadores, você explicou, agora ficou mais claro aqui para todo mundo, são dois processos, claro com ligações entre eles, muitas ligações, mas são dois processos separados, um referente a Gabriela Hart e ao Sérgio Moro, e outro aos desembargadores, dois desembargadores e um juiz. Esse caso dos desembargadores é o que envolve mais diretamente o juiz Eduardo Apio, porque foram eles que também afastaram e decretaram a suspensão do Eduardo Apio, não foi isso? Além de ter sido o Tribunal 4 que afastou, exatamente esses que estão sendo afastados agora, nessas decisões, na verdade eles não estão sendo afastados por terem afastado o Eduardo Apio, eles estão sendo afastados, tem outras questões, mas basicamente porque descumpriram as decisões do Supremo Tribunal Federal. Dentre as decisões que eles descumpriram do Supremo Tribunal Federal, tem uma decisão que era do juiz Apio, por exemplo, tem mais de uma, acho que foram 23, uma minha, eu como advogado, eu advogado do Raul Smith, ele foi absolvido, o Supremo Tribunal diz que eles não poderiam tomar nenhuma atitude em determinado processo, e eles foram lá e voltaram atrás, é como se voltasse a determinar a prisão do ato, algo teratológico. Um juiz efetivo na sua plena jurisdição absolveu, depois houve uma proibição do Supremo Tribunal de manifestação deles, mas eles descumpriram, então é importante, eu sei que tecnicamente, para quem não é advogado, é até chato isso, mas é importante que a gente entenda a diferença, quer dizer, um processo é contra a Gabriela, como você bem disse, que vai atingir o Moro, Deltan e outros procuradores, não no CNJ, no CNJ amanhã vai ser julgado Gabriela e Moro, esses dois vão ser julgados amanhã. Com consequências, espero que seja mantida essa decisão do ministro Salomão, está muito bem fundamentá-la, com consequência imediata de determinar a Procuradoria Loura e Pública que estude os possíveis crimes, para mim tem um elenco de crimes feitos por eles, e paralelamente um outro procedimento disciplinar, onde estão envolvidos exatamente os dois desembargadores, um deles já foi presidente do Tribunal Regional, inclusive, mas o juiz que era até hoje o titular que estava ocupando o lugar do doutorado na 13ª vaga.